Olá amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, vamos tirar a terra né? Estava pensando aqui, vou trabalhar até essa máquina, precisar de ir para o nosso mecânico né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. E vamos ver dentro da terra. Cria rampa. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 a terceira parte da pista né, não sei quanto mais que tem ainda, deve ter uma quarta parte ali, não sei e a obra principal que é a garagem, a gente está escavando o fosso né, que vai ser uma obra pancada tá dando zero por cento ali, não sei porquê pegar ela para dar quatro então nos vemos no próximo vídeo beleza, fiquem bem, se cuidem, valeu, falou e fui e aí e aí e aí e aí